Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar dessa planta que eu sou apaixonada, o Sun Patins. É uma planta maravilhosa que floresce o ano inteiro e é uma planta rústica e resistente e de fácil cultivo. Ela sempre está dando botões e sempre florescendo, só que tem algumas dicas para que elas floresçam bastante, aí eu vou falar para vocês. Ela deve ser cultivada a sol pleno, senão ela não vai florir, porque ela precisa de sol para poder florir e o segredo também é a gente adubar, ter uma adubação frequente. Eu costumo adubar, a gente pode adubar com farinha de ossos, que tem que ser um adubo rico em fósforo, que o fósforo estimula a floração. Ou então a gente pode adubar também com esse adubo químico que eu utilizo aqui, o 4, 14, 8, que é 4 de nitrogênio, 14 de fósforo, tem bastante fósforo e 8 de potássio. Aí os adubos químicos a gente tem que se atentar, tem que ter um certo cuidado. A gente não pode colocar a quantidade que a gente quer, senão a gente pode queimar nossas plantas e matar. Aqui o fabricante está falando que a gente deve utilizar uma tampinha para um litro de água e a adubação deve ser feita de 15 em 15 dias. Se vocês manterem a adubação e manter os cuidados direitinho, ela sempre vai vai florescer, né? Sempre vocês vão ter elas floridas. E as regas devem ser frequentes também, que o solo dela tem que ser úmido, tem que ser úmido, mas não encharcado. A gente sempre tem que estar observando o substrato, né? A gente pode estar colocando ou o dedo assim no substrato. Se o dedo sair sujo, ó, vou colocar bem lá no fundo. Ó, já está precisando fazer uma nova rega, né? Se o dedo sair sujo, é porque não precisa regar. E se ele sair sequinho, a gente não precisa regar. Senão a gente pode matar a planta, né? Ela pode apodrecer as raízes e morrer. E ela é uma planta que se desenvolve com muita rapidez. Ela sempre está brotando os flores, ela se desenvolve muito rápido. Essas aqui que eu tenho, elas cresceram bastante, mas quando eu comprei, ela era desse tamanho, que eu comprei essa muda ontem, ó, nessa cor aqui, ó, um rosinha. Eu vou plantar aqui com vocês, num vaso. E essa daqui também, ó, eu comprei ontem, só que aí eu replantei. Eu plantei no vasinho, né? Ela se desenvolve com muita facilidade. E a gente também pode cultivar elas em vaso ou no chão mesmo. A gente pode plantar no chão. É melhor ainda que ela se desenvolve e crie uns maciços, assim, bem bonitos. A gente pode utilizar como decoração. Pode colocar também em jardineira, colocar mais de uma cor, mais de umas cores, porque existe diversas cores, né? Aqui eu tenho a cor branca, esse laranja, assim, mais escuro. Esse daqui é um laranjinho, assim, mais claro, mais voltado pro salmão. E o miolinho tem uns detalhezinhos branco, né? E esse daqui já é um rosa choque, né? Vocês podem fazer várias combinações de decoração. Então, vamos plantar, né? Vamos plantar essa muda aqui. Primeiramente, a gente tem que colocar... Aqui eu coloquei nesse vazinho, tem que ser um vazinho maior, né? Porque geralmente a muda. Eu coloquei... A gente tem que fazer a camada de drenagem pra não apodrecer as raízes, não encharcar, né? Eu coloquei pedra de brita, assim, né? Pode ser qualquer tipo de pedra ou caco de telha, o que vocês tiverem. Aí a gente pega um paninho, né? Eu peguei, assim, um paninho velho. Aí a gente coloca por cima das pedras. Aí eu tenho um substrato aqui que eu já compro pronto, né? E uma dica também que eu misturo com a terra, que já ajuda na adubação, é... Eu utilizo borra de café. Eu misturo, assim, junto com a terra. A gente pode utilizar também humus de minhoca, que eu não tenho no momento, né? Que aí já deixa a planta já adubada, né? A gente sempre tem que misturar. Jamais a gente deve colocar borra de café direto no solo. Se não, em pedra o substrato, a gente não consegue nem regar. Mas assim, misturar junto com o substrato pode. A gente coloca, né? Coloca o substrato. Mas faz um bercinho, assim, né? Eu vou tirar aqui a... Vem assim o saquinho. Deixa eu tirar aqui. Eu dei uma pausa aqui pra tirar ela de dentro do saquinho. Ah, eu vou dar uma dica pra vocês. Pra planta se desenvolver bem, vocês têm que tirar um pouco desse terrão, assim, que vem, ó. Tirar um pouco da... Dessa parte de baixo aqui. É uma dica pra ela se desenvolver bem, né? Tira, assim, um pouco desse torrão, assim. Que aí vai se desenvolver... Ela vai se desenvolver com muito mais facilidade, né? Vou colocar um pouco mais de substrato. Colocar um pouquinho mais. Deixa eu ver. A gente vê a quantidade. Que ela não pode ficar nem muito no fundo e nem muito acima também, né? Solveu. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. A gente faz um buraquinho assim, ó. No meio. Aí a gente põe. Põe assim com cuidado, né? Vou colocar um pouquinho mais de substrato aqui. Vou colocar com a mão mesmo. Pra completar aqui. Assim. Nossa, essa planta é maravilhosa, gente. Tem plantas que só florescem até uma certa parte do ano. Essa daqui não. É uma planta maravilhosa. Além de ser lindas, elas florescem o ano todo. Aqui, pronto. Aí sempre quando a gente fazer um plantio, a gente deve regar na sequência, né? Eu vou colocar aqui um pouco de água. Olha, desceu aqui um pouco. Vou colocar mais um pouquinho de substrato. Quando a gente rega, aí a gente vê, né? Se tem necessidade de colocar um pouco mais de substrato ou não. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Regar mais um pouquinho. Se vocês seguirem essas dicas e cuidar direitinho, ela sempre vai estar explodindo de flores, né? E sempre vai estar linda, né? Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de cultivo e de conhecer essa planta linda. Eu peço pra vocês, se vocês gostarem, dê um like. E quem não for inscrito no meu canal, se inscreva pra quando eu fizer um novo conteúdo, vocês serem notificados pelo YouTube. E ative o sininho das notificações também. Muito obrigada, gente. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.